As casas da mulher brasileira estão se ampliando no país. Hoje, o governo federal anunciou a instalação de mais três unidades nos municípios de São Benedito, Limoeiro do Norte e Itapipoca, no interior do Ceará. E quando essas unidades estiverem em funcionamento, vão se somar as sete casas da mulher brasileira que já estão operando no país e atendendo mulheres vítimas de violência. Confira na reportagem de Gabriela Noronha. Três novas casas da mulher brasileira serão construídas pelo governo federal nas cidades de Itapipoca, Limoeiro do Norte e São Benedito, no Ceará. Durante o anúncio, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e o governador do estado reforçaram o compromisso de fazer políticas públicas para o combate à violência doméstica. Nós vamos poder dizer às mulheres cearense que, no caso do Ceará, aqueles que praticaram o feminicídio, eles efetivamente serão presos e os presos e os casos serão julgados em até 440 dias. Eles sentarão no tribunal do júri para responder pelos atos praticados. Criadas em 2013, as casas da mulher brasileira são uma forma de salvar vidas e prestar acolhimento a mulheres vítimas de violência. Mas, dez anos após o lançamento, há casas em apenas sete cidades, incluindo esta que fica aqui, em Ceilândia, no Distrito Federal. Em março deste ano, o governo federal anunciou a construção de 40 novas unidades que serão distribuídas em todas as capitais, além de municípios do interior. Dez anos do programa Mulher Viver Sem Violência. Nós estamos fazendo agora, em agosto. Desses dez anos, seis foram cortados. Era para nós já estarmos com as 40 casas que nós anunciamos agora, já era para estar todas sendo implementadas. E o governo anterior paralisou tudo. E que emoção não foi ao ver que o governo do Ceará continuou e construiu mais três casas por conta do próprio Estado. No espaço, é possível ter acesso a serviços como, por exemplo, acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia e promotoria de justiça especializada e até brinquedoteca para os filhos. Nas unidades, as vítimas também são incentivadas a participar de cursos para poder alcançar uma autonomia financeira. Mais de 18 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência em 2022. Em comparação com as pesquisas anteriores, todos os indicadores de violência contra a mulher subiram no ano passado. E as mulheres negras sofreram mais violência do que as brancas. O grau de crueldade que está estampada no anuário de segurança pública desse ano. Mais grave ainda, o violador está dentro de casa. Então, nós precisamos fazer uma discussão também sobre a questão da família.